Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez no canal Vamos fazer um vídeo aqui do jogo da Libertadores As quartas de final, Atlético Mineiro e São Paulo No nível estrela Provavelmente o jogo no... Achei que ia ser no Mineirão, né? Mas no Metropoli Arena Metropoli Arena Vamos mexer aqui no tricolor, ver quem tá bem e quem tá mal O Ivandro, vim ajudando bastante Vamos usar o Jonathan Cafu Tirar o Cinturon Vamos jogar com o Cinturon mesmo Temos o menino Auro, vamos ver se tem um lugar pra ele aqui Esse é o lugar do Hudson Vamos pro jogo aí Como vocês já sabem, só jogo no modo estrela Quartas de final daquele mesmo campeonato que eu comecei perdendo pro Corinthians Não vou ter a chance de ganhar deles numa final Porque eles acabaram de cair Nas oitavas Tá certo? Vamos começar o jogo aí Com a narração aí de Silvio Luiz Comentário de Mauro Betia E de mim mesmo Libertadores Vamos pro Libertadores Olha lá, a dica de jogo Proibrar o campeão curto Apertar L1 Aí ele começa a vir Alô, alô meus amigos Eu sou o Silvio Luiz novamente E com vocês Completando o time Nesta transmissão Mauro Betia Silvio Luiz Silvio Luiz Assim como quando a gente se encontra Não tem a dúvida Quando essas duas equipes estão em campo Vai ser um partidaço Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Já, já Iremos acompanhar o jogo entre Atleta Primeiro e São Paulo Alô, meus amigos Os jogadores vão entrando em campo Depois daquele último bate-papo no túnel Vamos pro jogo então, né Vamos falar de rolação aí Os caras estão soldando a torcida, né Que é bem legal E o portão, né Vamos fazer essa parte Não é que não sei a escalação Eu não, pode não sei a escalação Não é que não sei a escalação O que é que não sei o jogo Então Alô, isso aí Deixa o baixo Pá Vamos ver agora Qual será a escalação dos tiros O lugar de Luan Ação bom Vamos jogar pra tensão Está iniciada a partida Isso, isso Joga na direita Que pode ficar legal E aí Cabeceando desse jeito Não sabe como é que isso vai fazer com Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa Ele faz prata A defesa do Mike Que não existe aqui Mas Vamos torcer O goleiro sempre tem que tocar na hora certa O goleiro sempre tem que tocar na hora certa Vamos chegar E agora, professor Vamos chegando Ah, mãe do céu Desceu o sarato Vai pintando aí Vai pintando aí o contra-ataque É só sabendo lá Ele vai tentar jogar ali direito No meio do pagode Nossa Que legalzista Esse negócio Que legalzista O trasprato Andro Charuto Né, Lavalô? Ninguém mexeu no placar até agora Mas olha Com sinceridade O jogo está realmente interessante Eu fico aqui imaginando Você aí em casa Vendo o jogo Só que três Só que sacou até agora Ó, que para com isso Sem balão Gol no gol Vendo o gol É gol Atletico Linário Vamos ter mais atenção Cabeça do olho aberto Maravilha Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol Não pode tomar gol a chute A mim, muito falhou, mas ganhou Atletico Linheiro Saiu na frente Já tem a vantagem Para ter a vitória definitiva Precisa fazer mais uma É o que o cara marcou? Não, não Isso aí era vermelho diretaço Esse amarelo aí Ficou barato Acabora Não tem clica para reverter os olhos de volta Mandou um charuto Nossa Para fora Vai para o gol Essa passou muito perto Quando saiu do pé dele Eu achava que era gol Muito jogo Rafael Torói Drogou a bola Jogaram a bola ali Na direção da cozinha do adversário Ainda não tem jeito Ali não tem jeito É um paredão Bom A nova não tem defeito Essa foto Vai mais devagar Vem batida de goleiro Michel Bastos Opa Quem vai pegar essa criança aí? O árbitro olha para o seu cronômetro Olha só o lançamento do menino Apinda o árbitro Fim da primeira etapa Eu não mudaria o time Mas mexeria no ânimo da equipe Ou até mudando alguns jogadores Taticamente em posição A bola já está rolando Lá embaixo Para a segunda etapa O São Paulo Não pode se desestabilizar Não tem muito jogo Ou pelo menos metade do jogo Pela frente Dá para virar essa partida Olha que bela bola enfiada aí Pertinho 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 Foi, 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 foi Foi, foi Foi, foi Agora a vontade de subir Para dois gols Ele não perdeu tempo Só empurrou para dentro A bola desviou Mas ele estava tendo Não perdeu tempo Não pode tomar esse gol Estamos agora com dois a zero No placar Está dois a zero Está bom Mas precisa marcar mais Se der, né É isso, bonitão Tomou a bola na categoria Eles estão tomando Contra da defesa E no ataque Sensacional Hum, mais Aí comprou Foi dele Vou mexer no tio Porque isso aqui não está certo Com três gols de vantagem O jogo está decidido É fundamental acertar o passo Errou Perto do gol O Minton perto assim Dá o contra-golpe para o adversário E ele fez o que fez E muito bem Bela jogada O Atlético Mineiro Vamos ter uma substituição O Moritão já está ali Prontinho para entrar em campo Michel Bastos Ganso E ele acaba recuando essa bola Para o meio do campo É complicado Meteu um canudo Olha isso, Fabiano Olha isso, Fabiano Fiu, está descendo E ele vai muito bem Opa, que bela bola Pelo lado Olha aí, Maran Está sozinho De onde ele estava Tinha que fazer melhor Que isso, né Não é isso Para apagar da fita O Moritão O Moritão Mandou bem ali na Coutinho Mas tem chance ainda Cuidado Cuidado Que pode derrubar O Caldeirão de Feijão Essa bola Foi lá para frente Que isso, Mané Que visão de jogo, hein Fala de bola Bonita esse time Vai que você está solito Ou solito Se manda Alexandre Pato Opa Está entrando Garcudinho Tem tanta cabeça Que a próxima Você acerta Uma aula de contra-golpe Só faltou um pouco Mais de qualidade Na confusão Mas está aparecendo Aqui como eu Estava na liberta Aí Vamos ver Só pode parar Está dentro do banheiro Agora Ganço O que é isso, Manifor? Vai para cima deles Só um gol, Mané Não conseguiu agora Sair um pouco aí com o jogo Mas Não ir para trás É bom nada Tem que levantar um pedaço aí Para achar os companheiros De pedaço Chegou Opa Chega a polícia Que é isso, meu filho Olha lá o gol do gol aí! O gol do gol do Stavros, o gol do Stavros! Abre o gol do Stavros! Fez um milagre! É uma batalha que eu sou o primeiro gol! Olha o escanteio aí! Apastou o perigo do jeito que deu! Acabou! 3 a 0 para o Atlético! O jogo acabou! O jogo de volta! Hoje a rapaziada aprendeu que aqui dentro não tem moleza! Vão ter que jogar muita bola para virar esse placar em casa! É aquela história assim que o time está tentando a tática do raio-x Entrar por dentro assim não dá certo sempre!